Música Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui um vídeo um tanto quanto foda Foda em vários sentidos Cara, não foda de tipo Ah meu Deus do céu, ele ficou 50 minutos com o Killer no Machaze Mas pra mostrar a triste realidade que está o game hoje com o Jim Rush aí Bom, eu convidei amigos locais meus aqui da minha cidade Não é ninguém, nenhum streamer nem nada São amigos locais aqui da cidade que também jogam lá uma vez ou outra um Deadzinho E eu disse assim, mano Vamos tryhardar o máximo possível nessa partida Bota todo mundo peça nova Todo mundo de peça nova e faz gem Rusha gem como se não tivesse amanhã Eu quero terminar essa partida o mais rápido possível Eu quero fazer uma partida assim, cara Quero poupar gerador, mano Que vai fazer o Killer ficar desnorteado Foi mais ou menos isso que vocês vão ver na partida A gente estava em trio, não estava em SWF fechada Era trio E a gente combinou de os quatro, os três, perdão Levarem a peça nova Peça nova, talvez uma do onze Paro, talvez alguma coisa a mais, né Caixa de ferro Entra Vocês vão ver o quão, o quão, o quão quebrado está o jogo pra uma SWF É por isso que muitas vezes eu dou o Lobdod em Quando eu vejo que é uma SWF fechada, cara Porque é muito quebrado Mas ninguém vai se jogar em SWF, cara Como você é hipócrita Você não gosta de jogar contra SWF Mas você joga em SWF e comunicação Uma vez ou outra, cara Com amigos locais ali Off, lá uma vez ou outra Normalmente eu estou jogando o random, tá? Normalmente muita gente já caiu comigo o random Quando eu estou fazendo missão de sobrevivente Quando eu jogo com o Luquinha Com outros streamers Eu estou jogando sem comunicação Estou jogando o random É raro as oportunidades que eu jogo Com amigos locais em SWF Entendeu? Então é isso Espero que vocês curtam o vídeo Vocês deixem os comentários a vocês a respeito E é isso aí, mano O tempo de gen, segundo a behavior Está balanceado Não tem o que mexer Então é isso aí Um grande abraço a todos vocês Lembrando aqui Eu vou mostrar as minhas perks que eu estou levando, tá? No caso Eu dei prestígio 3 recente no Steve Que ele é meu main agora E as perks regains que eu estou levando Unbreakable Que me permite levantar Uma vez Cada partida Do chão Caso o killer tente fazer um slug Levando ataque decisivo Caso Receba aquele túnel E ele me pegue depois Dentro de um minuto Então levando também O conseguiremos Que aumentem 100% a velocidade de cura Um perkzinho legal Off meta Mais interessante E o Adrenalina Extremamente meta Que basicamente Tudo usa, né? Então é isso Espero que vocês curtam o vídeo Não esqueçam de deixar o like Subiu o comentário Um grande abraço a todos vocês Link da minha Do meu canal de lives Da Twitch Embaixo Na descrição Galera Valor falou E eu Fui, tamo junto Ok, calma Calma Tá travando meu jogo Meu Deus Ele já tá em mim É Lidium Ok Ok Já tô 20% 30% já Ele respeita a pallet Ele tá correndo agora Eita Eita Tô 80% aqui Ele quer pinta Ele quer pinta O Kalim tá lorando pra mim Ah tá Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Vai dar mais uma pacada Vai dar mais uma pacada Mais uma Caralho Não Mais uma Não, mais uma Aqui Mais um Eu caio Ela tá de overcharge Tá E pop Tá pulando Vai me dar mais uma pacada Não, pop não Acho que é só overcharge Mas me riu A vermelha tem uma pacada Eu vou cair Vai fazendo aí Vai fazendo aí Pelo amor de Cristo Tamo fazendo Tamo fazendo Tá na metade Aqui Ela não quer Sossegar Ela não quer aliviar Ela tem MC Senti Carlin volta pro teu gen Que eu não sei onde é Que eu não sei se é aqui Desse lado do mapa Vai dar pra terminar mais um aqui Deu uma pacada pra caralho Vai terminar mais um aí Aí ela vai evitar agora Vê se ela tá vindo em mim Ela tá indo Vai terminar mais um aqui Vai 4 gen 4 gen 4 gen Ai fizeram meu girador Fui eu fiz Ela tá comigo Ela tá comigo Só o carninho Tá voltando o carro Cibar Ela vai te tunelar Ela vai te tunelar Vem, vem, vem Faz aqui Faz aqui Não, não, não Faz aqui Faz gerador A Claudete não quer fazer gerador Eu não tô entendendo o que ela quer Ela quer me levar pra outro lugar Eu não quero Tá, tem outro gerador avançado Se não tiver eu vou te matar Ela sai de mim Ela sai de mim Ela sai de mim Ah, sim Já vi, já vi Ok, o Bruno tá na cheque Sai, ô Claudete Sai Tem outro gen B avançado aqui Ela tá de bambuza Ela tá de bambuza Tá indo no Bruno Ela vem em mim O gerador ali do rei leão, Bruno 90% Ela tá em mim Ela vai me irritar Tá! Ela voltou no gerador do rei leão Ela voltou no gerador do rei leão Tá! Loco! Já vai na casa Já vai na casa Ó Tá pra terminar, Bruna? Tá em mim, ela tá em mim. Vem, Bruna. Tens adrenalina, né, Carlos? Tem. Vai, vai, vai com a floresta. Bom dia, eu vou cair. Aí, nice, velho. Tô indo no portão. Ela tá em mim, ela tá em mim, ela tá em mim agora. Sai do portão, Carlos. Vai pra longe. Não, não é isso, cara. Então, leva ela pra longe. Aqui, cê tem ele. Aqui tá 50, aqui. Ela quer me pegar, velho. Eu não quero. Agora ela vai te pegar atrás, é do... 9, 9 aqui. Tá cheque, Carlos. Ah, não pico, cara. Não, não pico. Agora tu... Cadê tu, Bruna? Tô indo no carro, né? Tô indo no Carlos também. Me cortou, cara. Tô vendo, ela me viu, ela me viu, ela me viu. Ela me viu, ela me viu. Ela tá vindo em mim, ela tá vindo em mim. Tô indo na porta, tô indo na porta. Ela voltou, ela voltou, ela voltou. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. Só vem, só vem, só vem, só vem. O que? Tanca, Claudete, caralho. Tô. Boa! Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Detalhe, gravei vídeo, tá? Vai pro canal essa partida aqui. Só tocou pra gastar, pessoal. É, exatamente. Porra, quer reclamar de Jamespeed com o 3 que eu estou na verdade. Olha aqui o GG, é bem mildão. Não, 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 não.